O projeto Eu Missionário chegando pela segunda vez aqui na cidade de Itarumã O projeto que tem como missionário cantor Israel Costa Está também junto com a gente o pastor Cláudio Pessoas de outras cidades de Itarumã Pessoal vamos primeiro antes de iniciarmos Pessoal, quem é da cidade de Itarumã aqui? Levanta a mão, legal, olha com tanta gente Outras cidades, assista aqui Oi? Paraguaçu Oi? Cândido Moda Fortaleza, né? Que bacana, Fortaleza Acompanha o projeto lá? Acompanha lá, né? Pessoal de Fortaleza, de outros estados, outras cidades Andréia está aí, cadê Andréia? Vem cá Andréia, sobe aqui Participa aqui junto com o pastor Cláudio, a esposa do pastor Cláudio Cláudio com a filha Abre aí, só dá uma pancadinha Cadê seu? A isso E o projeto Eu, missionário pessoal de Paraguaçu Paulista Projeto Eu, missionário Chega aqui, quero agradecer Ao prefeito municipal Toda a prefeitura A todo o vice-prefeito Daqui a pouco vai estar junto com a gente O prefeito está em viagem oficial Por isso que não está presente E mais uma vez Aqui na cidade de Itarumã Eu quero aproveitar Antes de passar para o pastor Fazer a abertura E já na sequência o Israel Já iniciar o projeto O projeto Eu, missionário Nós falamos outro dia Vamos repetir Está ali na live Pessoal que está assistindo já O projeto Eu, missionário Eu quero falar com o pessoal Principalmente da live E a você que está aqui Nós durante Essa semana Cadê a Thaislânia? Está aqui Nós tivemos algumas pessoas Usando De má fé E usando Incorreto a marca Projeto Eu, missionário A marca Projeto Eu, missionário Ela é registrada Nós registramos essa marca Nós temos o documento Está aí como é que é? Da Receita Federal A marca Projeto Eu, missionário É registrada Estou falando Aproveitando o momento Aqui em Itarumã E ao pessoal Que está acompanhando na live Nós temos já O pessoal que estava usando Devidamente a marca Já advogados Já estão Amanhã Entrando Com ação Na justiça Então não pode usar O nome Projeto Eu, missionário Porque ele é registrado E tem o registro De uma empresa Que é Dona Do projeto eu, missionário Então Quem estava usando E quem usou Individamente Amanhã os advogados Estão entrando Em Com ação Contra Esse pessoal Então a gente está explicando Até para o pessoal Que está acompanhando na live Que de repente Você está aí acompanhando Ou vai acompanhar Então amanhã Todos os advogados Já entrando Com essa ação E o projeto eu, missionário Iniciou Há dois anos e meio Vem cá com Israel Costa Esse jovem Cantor missionário Nós já rodamos Mais de duzentas cidades Foram já Mais de trezentos projetos Cidades que nós já passamos Por duas Três vezes Aqui nós estamos voltando Pela segunda vez E o projeto eu, missionário Projeto eu, missionário O ano que vem Começa um projeto social Um projeto social Rodando também Pelas cidades E pelo país Então hoje É uma grande alegria De voltarmos aqui Agradecer a você Nelson Ao prefeito Ao vice-prefeito Agradecer ao nosso pastor Que vai A live que fez aqui Tem oito milhões Oito milhões De pessoas Já assistiram a live daqui Então é uma grande alegria De voltar A cidade de Tarumã Se você for lá Nas nossas lives A entrada A abertura É esse local É a Bíblia aqui Então o projeto É o missionário Que é independente De placa de igreja E de religião Então vamos A abertura com o pastor Daqui da cidade O pastor Cláudio Grande amigo Está com a esposa Está com a família aqui E na sequência Israel Costa Em Tarumã Meus queridos Uma ótima tarde A todos Que a graça E a paz Do senhor Esteja Entre nós É motivo De muita alegria Nesta tarde Nós recebermos O projeto Eu missionário Aqui na cidade De Tarumã E dizer Viu José Roberto Que quando o projeto Passou aqui Pela primeira vez Teve uma pessoa Que abordou O prefeito Oscar E disse Prefeito Esse projeto Tem que voltar Em Tarumã E aqui Nelson Meu amigo Companheiro de trabalho Diretor da comunicação E nós conversamos Com o prefeito E ele de pronto Atendeu Então aqui Quero registrar Nossa gratidão Ao prefeito Oscar Gose Que fez o esforço Para que o projeto Voltasse Com o cantor Israel Costa Então nesta tarde É um prazer Muito grande Receber As pessoas Que não são de Tarumã E que estão Nos acompanhando Através da transmissão Sejam abraçados Pela cidade de Tarumã Sejam bem vindos A nossa cidade E eu tenho certeza Que esse projeto Trará muitas bênçãos Para a cidade de Tarumã Então quero deixar registrado A gratidão A prefeitura municipal De Tarumã O prefeito Oscar Gose Ao vice-prefeito Fernandes Baratela Agradecendo também A câmara municipal Da nossa cidade E também agradecendo Os nossos pastores As autoridades Eclesiásticas Da nossa cidade Onde tivemos Um trabalho Infantil E hoje Com esse grande Projeto Israel Costa Que Deus possa Te usar com poder E autoridade Mais uma vez Que vidas Sejam alcançadas Através da sua vida Em nome de Jesus Deus querido Pai eterno Em o nome Do Senhor Jesus Nós estamos aqui Diante de Ti Oh Pai Iniciando Nesta tarde Do dia 15 Proclamação da República Esse grande trabalho E a certeza Que nos quatro cantos Da cidade de Tarumã E por onde chegar A transmissão Que está sendo realizada Que vidas Sejam libertas Restauradas Que pessoas Sejam alcançadas Pela tua graça E misericórdia Deus abençoe Cada família Cada pessoa A cada morador Desta cidade Toda a equipe Do cantor Israel Costa O projeto Eu missionário Que vem trazendo Para a cidade de Tarumã Bênçãos diretas Do céu Pai abençoa Senhor A cidade de Tarumã Abençoa O nosso estado De São Paulo Abençoa O nosso país Nós rogamos Em nome de Jesus Que a partir de agora Oh Pai Pelas ruas de Tarumã Por onde passar O projeto Eu missionário Que a tua presença Se faça real E que grandes coisas Aconteçam Em nome de Jesus Nós oramos Pedimos E te agradecemos Deus abençoe a todos E vamos ao projeto Tá aí Pessoal Eu preciso de duas mulheres Para ajudar Vem cá Você e você Segura o pano Toda vez que ele precisar Vocês duas Combinado? Tá aí Então segura aí Depois devolve para a dona Eva Fazendo o favor E olha Nós vamos rodar pelas ruas Vamos subir aqui Dois quarteirões Já voltar e descer Aqui na vila E nós vamos finalizar O projeto Lá na padaria Big Pão Em frente A padaria Big Pão Pessoal do Tarumã Conhece né Então você pode Mandar uma mensagem Para o teu amigo Para a tua família Para os seus amigos Que não estão aqui Ou que não estão Acompanhando aqui Que está do outro lado Da cidade Avisando que nós vamos Finalizar ali Em frente A Big Pão Tá joia? E o tempo é curto né Não dá para passar Em todas as ruas Isso também em todas as cidades Não é aqui São duas horas Nós rodando E muitas vezes Duas horas Nós fazemos em Três quartos Quarteirão Depende do que acontece Mas Deus quiser Nós vamos chegar na vila Que nós não tivemos Na outra vez E vamos finalizar ali Em frente A Big Pão Projeto Eu missionário Em Tarumã Pela segunda vez Projeto Com cantor Cantor E missionário Israel Costa E em nome de toda Nossa equipe Equipe do projeto Eu missionário Pessoal que trabalha Que vem junto Com o cantor Missionário Israel Costa Para trazer a palavra Independente Da placa de igreja E da sua religião Você acompanha A partir de agora Pela segunda vez Em Tarumã Quem tá feliz da glória Levanta a mão pro céu Que eu quero começar Cantando isso daqui Vai acontecer Vai acontecer Abre aqui pra mim Vai acontecer Milagres Hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer Milagres Quem concorda comigo Vai acontecer Cante Hoje aqui Vai acontecer Milagres Hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer Milagres Escute Por onde Ele passava Olha o que acontecia Alguém logo Gritava Gritavam assim Vai ter milagre aqui Eu já posso ouvir Jesus está aqui Aleluia Tem mais Uns aos outros Uns aos outros falavam Eu conheço aquele olhar Que olhar é esse? Um olhar de amor Eu conheço meu Senhor E vai fazer milagres Milagres O nome dela O nome dela é Helena Oh Helena Deixa eu lhe dar um abraço Deixa eu lhe dar um abraço Repouso Repouso sobre o Deus E vai fazer milagres Porque tem um negócio Com a sua casa E não tem O limagres O seu poder Te dou um Hoje aqui Hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é doutor Quem acredita nisso Quem acredita nisso Levanta a mão Levanta Levanta a mão pro céu Meus amigos Pra quem está chegando Na live agora Nós estamos na cidade De Tarumã Quem veio receber um milagre Levanta a mão Dá um glória bem alto Que Jesus quer te ouvir Escute Uns aos outros falavam Uns aos outros falavam Eles diziam assim Eu conheço aquele olhar Que olhar era esse? Um olhar de amor Eu conheço o meu Senhor E Ele vai fazer milagres Quem precisa de um milagre Quem precisa de uma cura Já vai contando pra Deus Porque eu já tô todo arrepiado E eu sei o que Deus vai fazer aqui Será maior do que a primeira vez Eu sei Eu já posso sentir Eu já posso sentir E vai fazer milagres Cante Vai acontecer milagres Hoje aqui Vai acontecer milagres Cante Hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus Ele é doutor Ele é doutor Mais uma vez Mais uma vez pra confirmar Vai acontecer milagres Vai acontecer milagres Hoje aqui Eu tô ouvindo um barulho de gente adorando Milagres A atmosfera começou a mudar já Não importa a sua dor Não importa a sua dor O teu Deus Vai acontecer milagres Vai acontecer milagres Vai acontecer milagres E vai acontecer milagres Milagres Segura pra mim Segura pra mim Segura pra mim Antes de eu cantar a próxima canção Deixa eu situar a vocês O que é que tá acontecendo aqui O que vai acontecer aqui Hoje Não é porque o Israel Tem algum tipo de poder Não, 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 não O que vai acontecer Hoje aqui É a prova de que Há um Deus no céu E que ele vive Quem concorda comigo? A regra não é eu apontar Ou eu colocar a mão A regra hoje É você aproveitar esse momento E levar embora a tua bênção Outra coisa Não se espante Se pessoas vomitarem Não se espante Se pessoas caírem Não se espante Deixa Deus fazer E operar aqui do jeito dele E tem mais Coloca pra mim A canção Eu te amo tanto Que eu quero cantar aqui Porque tem gente Que precisa ouvir isso Meu amigo Todos nós Somos dependentes de Deus Ainda que nós não Piramos Tem gente que diz assim Não, eu vou vencer Na força do meu braço Eu vou Convencer Na força do meu argumento É quando a gente Enfrenta as maiores decepções Quando nós Confiamos em nós mesmos A Sagrada Escritura Diz assim Há uns que confiam em carros Outros em cavalos Mas eu Faço menção Do meu Senhor O que está acontecendo Aqui hoje É que nós estamos Notificando O inferno Que nós não Vamos a ele Com lança Espada E escudo Mas nós vamos Em nome do Senhor Dos exércitos Por um motivo Porque ele nos ama Simples assim E é por isso que eu cheguei Pra te cantar Filho, eu quero Tanto Enxugar Entendeu? Cante Te fazer Só Filho, eu quero ser Filho, eu quero ser Cante, cante Eu te amo Tanto, tanto Filho, vem ser Meu Filho, eu quero ser Quem que vai me ajudar? Dá um abraço naquela moça Atrás É Isso, de estrela Ela mesmo E você achou que Jesus Não ia te ver Escute Eu vou te envolver Eu voltei Só pra te dizer isso Deus é aquele Que dá vitória No tempo dele Filho, eu quero Tanto Enxugar Teu Enxugar Te fazer Só Enxugar E Sua Mão Filho, eu quero ser Eu te amo Tanto Tanto, tanto Tanto Filho, vem ser Filho, vem ser Deus a quem eu sirvo Não divide a glória dele com ninguém Mas Mas pra te explicar o porquê Ele não vai dividir o teu coração com a depressão Ele não vai dividir o teu coração com a ansiedade Ele não vai dividir o teu coração com o medo Não, 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 não É por isso que hoje Ele está fazendo um resgate Muita coisa te feriu Tem te machucado ainda hoje Mas você não está só Então pode chorar Porque enquanto você chora Jesus te cura Enquanto você chora Jesus cuida do teu futuro Enquanto você chora Olha pra mim Ele te consola Enquanto você chora Ele diz Israel avisa ela Que eu ainda tenho sonhos dela na palma da minha mão Não acabou O tempo pode parecer que está passando Ferozmente E que a cada dia A vontade de viver Vai diminuindo e diminuindo Porque a gente não consegue ver o futuro Mas hoje diante desta cidade Deus está te dando visão de águia Para que toda vez o inferno Tudo que você pediu a Deus Abre aqui pra mim Já está vindo Olha que coisa linda Esses dias Deus Ele te viu chorar Não é verdade? Num canto Escondido Olhe pra mim Olhe pra mim Você mal Conseguia falar Mas Jesus entende Gemidos Chegou na parte que eu queria Mas o Deus Que me enviou aqui Ele sabe Ele sabe Ele sabe Ele sabe do que? De tudo E ele Ele me mandou Canta, canta Falar que vai Mudar Quem é da sua família? Tem alguém da sua família aí? Alguém conhece ela? Pra tua alma Eu só vou cantar e você vai entender Enxugar A lágrima do rosto Filha Tenha calma Quem sabe canta e profetiza pra ela Vai passar Eu sei que é essa luta logo Dê um abraço Dê um abraço nela missionária Um abraço forte Porque abraço também cura Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Que vai chegar Chegar o que? A expolução Cante Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta Que coisa linda Dar um bom Vim pra porta de casa Não se desespere Pelo amor De Deus Não é entregando os pontos Não é desistindo Não, não é essa a opção Que Deus está te dando hoje A opção que Deus está te dando É filho Siga a monte Firme Porque eu estou contigo Mas o Deus Que me enviou aqui Ele sabe De tudo Ele sabe De sim Ele Ele vai Mudar O rumo Segura aqui pra mim Vamos cantar aqui Cante alto Ele está enviando Consor Pra quem? Pra quem? Ai que coisa linda Declare isso mais alto Enxuga a lágrima Enxuga essa lágrima Do rosto E tenha calma Eu vim aqui hoje Pra dizer isso Vai passar Cante Eu sei que essa Vai Tá doendo Tá doendo Mas Você não vai Olha ali pra mim Em você morrer Você precisa crer Que vai chegar A solução A solução Pra tudo que te aconteceu Ei Você vai ter de volta O que você Perdeu Não se desespere Pelo amor De Deus Sabe por quê? Vai Passar Olha pra mim Eu conheço você A gente já esteve junto Eu preciso da minha toalha A gente já esteve junto Alguma vez Não Mas eu sirvo um Deus Eu sempre digo isso Segura pra mim Eu sirvo um Deus Que é fiel Há um Deus Que conhece A nossa história Há um Deus Que não perde detalhes E quando a gente A gente acha Que tá perdendo Quando a gente A gente acha Que tudo acabou É onde Deus Prepara momentos Como esse E diz Ei Eu não vou Te deixar só Há quantas coisas Tá vendo O vento Levando essas folhas Tem dias Que a gente acorda E a nossa sensação É essa Qualquer vento Vai levar Aquilo que Sobrou E Deus Hoje está dizendo A tua felicidade A tua casa O vento Não vai levar Mais nada Embora Porque o último Vento Que soprou Deixou as estruturas Balançadas Oh glória A Jesus Mas o nosso Deus É a rocha E ele está Aqui pra dizer Contem com ele Porque ele Ele está Adiante Cuidando De tudo Aleluia Coloca pra mim Outra canção O hino da vitória Isso Pode colocar Nós vamos pra cá Nós estamos em que bairro Aqui em Tarumã Dourados Dourados Meus amigos Meus amigos de dourados Saem na porta De casa Que eu quero Orar por você Escuta o que eu vou cantar Pra quem está na live Cadê os nossos Compartilhadores Levanta a mão pro céu Quem está aqui Pra quem está na live Compartilhar bastante Quem é o homem Que teve o poder De andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer O mar se calar No momento em que a tempestade Vier Afogar Ele vem com toda autoridade E manda a calma Quem é o homem Que teve o poder De fazer De fazer Israel Caminhar Por entre as águas Do mar vermelho Olha o que ele fez Fez caminho No meio do mar Para o povo De Israel passar Do outro lado Com os pés Enxudos Puderam cantar O hilo da Declare isso Quando ele estiver Frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só nele abrir o mar Não tenha medo irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai Embora o que? O hilo da Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem Onde? É nas horas mais difíceis que ele mande Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão Faça Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Chame este homem com fé Chame este homem com fé Só ele Vamos entrar este bairro declarando isso Vamos chegando No bairro dourado No bairro dourado Para dizer que Deus vai Fazer o impossível Por famílias e por vidas aqui Cante Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar a Que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado canta Quem vai cantar? Quem vai cantar? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Do outro lado Do outro lado canta Escute Do outro lado Cantou Antes da gente cantar a próxima canção Fecha os teus olhos aqui Eu preciso fazer uma coisa Nós precisamos orar Vamos orar pra Deus Tirar toda a ação de principados nesse lugar Vamos orar pra Deus Colocar por terra Todos os muros espirituais que estão sobre esse lugar Há uma luta acontecendo aqui Eu acredito que mais do que eu Algumas pessoas já sentiram isso Então não há nada Eu sempre canto isso Não há nada Pode colocar de fundo a canção Porque ele vive Não há nada Que possa impedir o agir de Deus Aqui nesse lugar Eu sempre digo Que o projeto Eu Missionário Não é um show Na live de ontem Eu disse isso Eu não sou um artista Eu sou um adorador Que Deus pela bondade Pela bondade Uniu uma equipe E disse Eu darei o Brasil Como herança Para vocês Além do Brasil Eu farei com que A vossa e vocês Vão para os confins da terra E Deus tem feito Isso Porque ele é bom Mas pra isso acontecer É um preço muito caro Que precisa ser pago Um preço Que não aparece nas lives Mas é pago durante a semana É pago nos bastidores Não é só sobre A gasolina Ou o diesel do caminhão Não Não é sobre A oferta na vida De quem trabalha aqui Não, não é isso São guerras Muito mais profundas Que essas São preços Muito mais profundos Que esses E porque nós temos A consciência Que esse preço Tem sido pago Nós vamos orar E Deus vai quebrar Todo o laço aqui Senhor Eu levanto a mão Para o céu agora Senhor Como Elias fez Naquele dia Em que clamou E fogo do céu Caiu sobre o holocausto Nós oramos aqui Nesta cidade Neste lugar Deus Tudo o que houver Ao redor Tudo o que houver No meio Senhor Que não provém de ti Vai ser repreendido Agora Senhor Pensamentos contrários Em nome de Jesus Eu te repreendo Espíritos malignos Que estão tentando Tirar a nossa atenção Eu te repreendo Senhor Nada Nada Vai segurar A tua Chequená Sobre este lugar Deus Marca A nossa história E como um sinal De avivamento Independente De religião Comece a sentir Esta graça No corpo Comece a sentir Jesus te envolvendo Agora Eu vou orar Vou continuar orando Até você começar A sentir esta graça Te envolvendo De dentro Para fora Te envolvendo Já tem gente Começando a sentir Eu vou continuar orando Senhor Aonde houver Um mal Está repreendido Em nome De Jesus E quem concorda Comigo Diga Ah Coloca pra mim A canção Com muito louvor Aleluia Porque nós vamos Cantar aqui Ei Deus Não rejeita Oração Oh 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 Meus amigos Nós estamos Todos na cidade De Tarumã Interior De São Paulo Quem está sentindo Jesus Levanta a mão Para quem está Na live E vê Aleluia Escuta isso Deus Não rejeita A oração Oração É a É alimento Quantas vezes a gente ora A gente só tem uma resposta Nunca vi um justo sem Sabe por quê? Até a não resposta É resposta pra Deus Até o silêncio de Deus É resposta Basta Basta somente esperar O que Deus irá fazer E Ele vai Escute Quando eles têm Suas mãos É a hora de vencer Então Louve Simplesmente Louve Louve Olha o nome dele Louve Fica alguém atrás dela Louve Você crê que você vai levar a bênção hoje? Louve O teu louvor invade o céu E Deus Deus vai na frente Isso é atitude de gente de pé Louve Senhor Eu repreendo sobre esta vida Todo o espírito de dano na saúde Senhor entra no sangue Entra nas estruturas físicas Em o nome de Jesus Louve Louve Senhor Sobre as mãos Dessa tua filha Eu ministro A graça A unção Que ela vai levar Senhor Louve Mas Deus além desta vida O Senhor quer fazer na dela também Porque tem horas que parece que tudo cai sobre ela E ela não aguenta mais Oh glória Senhor Que tocando agora E toda a ação Que tira a paz e a tranquilidade da tua filha Senhor Que tira a harmonia dentro desta casa Desta família Nós repreendemos No três nós vamos dizer amém Um Dois Três Ah Pode chorar Dê um abraço nela forte Isso é o projeto Eu missionário Quem já sentiu que a atmosfera mudou? Ah Louve Não importa o teu louvor O teu louvor invadiu E Deus Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Olha os anjos pra contigo lutar Ele abre a porta pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra quem nele confia Caminha contigo De noite a de dia Pega suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor Cante Com muito louvor 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 Esse é o projeto Eu missionário Com Israel Costa Aqui na cidade de Tarumã Queremos agradecer a todos O pessoal tá perguntando Camiseta e boné Lá no final Quando a gente encosta ali Pra finalizar o projeto Lá você no fundo do trio Você pode adquirir a sua camiseta E seu boné Tá bom? Então o projeto Eu missionário mais uma vez Agradecendo o prefeito municipal Vice-prefeito Todo o governo municipal Da cidade de Tarumã Pela segunda vez Trazendo o projeto Eu missionário Pra cidade de Tarumã Projeto este Que chega pela segunda vez E que tarde abençoada O pessoal acompanhando Lá em Dracena O pessoal acompanhando Lá em Goiás Aos amigos acompanhando Em Brasília Eu quero até pedir Aproveitar aqui Junto com Israel Aqui em cima do trio Que nós Nesse dia 15 de novembro Em algum momento Tocamos aí O hino nacional O nosso hino nacional brasileiro Nessa data tão especial E uma data Proclamação da república E nós estamos em Tarumã Segura aqui pra mim Que eu quero cantar aqui Pode soltar Isso Mais, mais Escute isso Quem tá no carro Tá me ouvindo Dê um sinal assim Dê um sinal assim Escute isso Alma cansada Outra vez você Perdeu o sono Posso cantar pra você? Desaparam Tantos planos Tantos sonhos As lutas são demais No seu rosto Eu vejo lágrimas Rolarem Deixa eu dar pra você Uma oração simples Fique tranquila Jesus aceita Toda a adoração Pai Pai Eu exerço a minha fé Hoje aqui Deus eu não vou dizer nada O Senhor só está me pedindo Pra eu orar por ela Porque quantas vezes Nós queremos uma oração E nós não temos Ninguém pra orar por nós Quantas vezes a gente diz Senhor eu não tenho palavras Eu não tenho palavras pra orar Mas eu queria que alguém Intercedesse por mim Deus eu estou fazendo isso Aqui agora Porque a tua filha Precisa ser fortalecida Pai A fé dela foi abalada Mas Deus Eu estou aqui Como o bom amigo Que o Senhor é Eu nunca vou te abandonar Você pode descansar Porque quando a gente Entra numa situação Frenética Dizendo não Isso precisa ser solucionado De uma vez por todas A gente começa a se machucar E Deus está dizendo Para E descansa Descansa Porque eu estou cuidando dos teus Jesus não vai deixar Ninguém morrer na tua casa Jesus não vai deixar Os teus Ficarem nas mãos De homens sanguinários Porque Deus está me dizendo Que tem liberdade Pra gente que não está Teu filho Os dores Aleluia Vocês estão entendendo O que Deus está fazendo aqui? Fui eu que te escolhi Ah moço Se você pudesse entender O livramento de Deus Há caminhos Muito perigosos Eu te conheço A gente se falou Algum dia Amor Você é um milagre A tua mãe sabe Mas existem Caminhos Muito perigosos E Deus hoje Está dizendo Que há um cuidado Sobre a tua vida Que é pra ela Que é pra ela Descansar Porque o livramento De ontem O livramento Anteriormente É o mesmo Livramento De hoje Agora E do futuro Mas tem horas Que a gente Precisa largar Algumas coisas Que a gente Gosta demais Algumas pessoas Que a gente Gosta demais Tem horas Que é necessário A gente deixar Pelo caminho Quer vencer Quer avançar De uma forma Diferente E extraordinária Se prepare Porque Deus Vai arrancar Com mão forte Você de um contexto Que não é teu A honra Que ele tem Vem dele E não de outra pessoa O que Deus Está fazendo hoje Aqui nessa esquina É um investimento Na tua alma Lembre-se Desse dia Oh Escute Horas difíceis Você passa Em conflito E já não sabe Nem mesmo O que fazer Quem já passou por isso? O coração Chora por não Cadê a live? Situações Traz a live aqui Isso, isso Deixa eu cantar Pra quem está aqui Tenha certeza Que pra tudo Tem um jeito E o Senhor Não desistiu De te ajudar Se a sua luta É tempestade Que não passa Não há um Que Deus Pra dar vitória A um filho seu Declare alto Deus abriu o caminho Pra você passar A calma Tempestade Fúria Do mar Do mar Envia os seus anjos Pra contigo lutar A bênção Pode chorar Hoje você pode A porta que ele abre Ninguém pode fechar A vitória É sua Comece a louvar A quem? Aleluia A Deus A Deus A Deus Eu costumo dizer Quem tem glória Da glória Quem tem aleluia Da aleluia E quem não tem nada Chora Chora Porque Jesus também Decifra lágrimas Ele nos conhece melhor Do que ninguém Meu amigo Hoje o cenário É pra você Hoje a história É com você Escute Quando a gente Entrega tudo Ao Senhor E compreende E compreende O seu modo De agir Olha o segredo Na paciência Ele possui as nossas Não é nada Do nosso tempo É no tempo De Ele tem A solução Escute isso Deus abriu o caminho Pra você passar A calma A tempestade E a fúria Do mar Talvez você está dizendo Eu precisava ouvir isso Como Ele sabe Você precisava ouvir isso Porque Deus te conhece Você não chegou aqui Por um acaso Não caiu nessa live Por um acaso Não Jesus te trouxe E a vitória É sua Começa Cadê a força Cadê ela? Cadê a moça grávida? Cadê a moça grávida? Vem aqui, minha filha Alô, para Deus Ele abre a porta Pra você passar Qual o teu nome? Adriana Tem alguém da tua família aqui? Cadê a mãe da Adriana? Cadê a mãe da Adriana? Tá aqui Aleluia Vamos orar Você crê em milagre? Fica alguém atrás dela Coloca pra mim Coloca pra mim Isso Vem mais pra cá Pra gente abrir Pro caminhão ali E isso Tem alguém querendo sair Da garagem Vem pra cá Minha filha Porque a nossa caminhada Com Deus é assim Às vezes a gente quer Tanto algo Aí Jesus fala assim Caminha mais um pouquinho Anda mais um pouquinho Pronto Aí chega no momento Eu disse Para que agora eu vou falar Alguém aqui Coloque a mão Sobre a barriga Teve gente que amaldiçoou Essa criança Sabia? Aí você disse Israel Que palavra Pesada Mas o dono da vida Ainda tem como nome Deus E Deus não comete isso Você não é um erro Esta vida também não E é por isso Que eu vou orar E é por isso Que essas lágrimas Estão rolando agora Porque Eu sempre falo isso Em projeto de um missionário É algo extraordinário Como nós encontramos Vidas assim Tem horas Que a gente se sente Abandonado Sozinhos Tem horas que o medo Invade o nosso coração E não tem ninguém Para nos dar um suporte A primeira coisa que eu vejo É que o meu Deus é capaz De abrir cadeias Tirar algemas O meu Deus É capaz de mudar corações Muito duros Eu não sei o porquê Jesus está falando isso Mas eu vejo Deus tratando E é algo muito extraordinário E as pessoas vão falar assim Mas o Israel sempre fala isso Mas tem gente que não vem Para o projeto de um missionário Com medo Mas aí Jesus revela Mesmo que não esteja aqui Fale pra mim Jesus vai tratar Então descansa Vamos orar Espírito Santo de Deus Eu apresento a tua filha Agora E coloco ela Na tua dependência Senhor eu coloco Esta vida Que ela carrega Dentro de si Senhor Que toda a maldição Que fora lançada Contra esta vida Está sendo repreendido Hoje Não Eu vou dizer de novo Até esse povo todo entender Está sendo repreendido Hoje Porque não há laços Não há maldições Não há grelhões Não há algemas Que permaneçam Senhor Da mesma forma Pai Eu dou o comando Agora Eu te dê saúde Senhor meu Deus E meu Pai Ah Deus A quem precisa Entender Que Deus é Deus Pai Faça ela ser um milagre Vivo Deus por onde ela Passar Senhor Que ela possa Senhor Contar esse testemunho Pai Porque há um tempo Há um tempo Para todas as coisas Deus Eclesiastes 3 Nos afirma isso E Deus Este é o tempo Este é o tempo Do milagre ser notório Este é o tempo Do milagre ser visível Então Deus Toda a ameaça De morte Nós Contamos Por terra Em nome De Jesus Aleluia Pode soltar Na próxima canção Nós vamos passar De bairro É isso Qual o nome dela Juliana Levanta sua mão agora Espírito Santo de Deus Sobre a vida da Juliana Nós oramos agora Repreendendo o mal Senhor Senhor Seja na mente Seja no corpo Deus Tudo que não provém De Ti Como a Tua criação É perfeita Como a Tua criação Não tem erros Senhor Sobre a vida Desta criança Nós ministramos agora Na autoridade Do Teu nome Senhor Senhor Não é as minhas mãos É a Tua E aonde as Tuas mãos Tocam Algo tem que acontecer Deus Eu ministro Pai Sobre a vida Desta criança Milagres Hoje Aqui E agora Senhor Que seja Tão real Deus Que seja Tão visível Ao ponto Da família Diz e algo Aconteceu Aquele dia Unibai O tocou De raza Senhor Todo o choro Fora de tempo Está repreendido Senhor Nós ministramos Agora Uma saúde nova Um Espírito Senhor Alegre Em nome De Jesus E quem Conta comigo Diga É Esse é o projeto Eu missionário Com Israel Costa E nós vamos Pessoal Vai seguindo aí Que nós vamos passar a ponte agora Para entrar no outro bairro aí Vamos seguindo Liberando só a frente do caminhão Pessoal na lateral Ou no fundo do caminhão Para liberar Para nós passarmos Agora aqui a ponte Para entrarmos em outro bairro E olha Eu agora vou aproveitar Esse momento E essa deixa E falar O que o Israel Falou agora há pouco O clima está diferente O momento É diferente Né Deus Como está sempre presente Na vida de todos nós Agora há pouco Deus Usando e falando Com Israel Israel falando Para todos nós O clima Aqui na nossa Querida Tarumã Está diferente A gente sente Muito mais A presença de Deus Em cada momento Que passamos por uma rua E quero Em nome de toda a equipe Do projeto missionário Esta equipe Que aqui está trabalhando Que também Receba Receba Cada um de nós Receba este momento Receba este Deus Receba O que Deus Está fazendo Na vida de cada um Aqui nesta cidade E nós O nosso amigo Babão Que é o motorista Motorista Não só motorista Amigo Irmão Dona Eva O seu irmão Está ali a Luana Também a Thay O Vinícius Esta é a equipe Zé Roberto Costa Esta é a equipe Do projeto missionário O Pipoca Também lá O Natan Também o nosso amigo Rafael O João E o nosso saudoso E sempre Daniel A família Projeto É missionário O clima É favorável O momento É favorável O dia É abençoado Queremos agradecer A prefeitura Municipal Prefeito Municipal Vice-prefeito Toda a cidade De Tarumã Porque chegou Em Tarumã Pela segunda vez O cantor E missionário Do projeto É o missionário Israel Costa Aleluia Aleluia Abre aqui pra mim Que eu já vou descer O影 Abre O Luis Alguém Cadê a live? Isso, enquanto o pessoal chega Enquanto o pessoal chega aqui Porque nós temos que passar por cima da rodovia Eu vou conversar com quem está na live Nós estamos hoje na cidade de Tarumã, interior de São Paulo Nessa terça-feira, feriado nacional Feriado de proclamação da república Nós estamos vivendo dias de milagre O povo já está chegando, já vai chegando dando glória Pelo amor de Deus Isso Nós estamos agora chegando em mais uma parte da cidade de Tarumã E eu quero convidar você, nesse feriado, a compartilhar Nós somos mais de mil almas Mas nós podemos ser mais E quem concorda comigo que nós possamos ser mais Levanta a mão Levanta Porque nós... Aleluia Nós vamos começar a profetizar Coloca essa canção de novo Isso, porque tem uma batalha acontecendo aqui E o final dessa história É que nós sairemos mais uma vez Vencedores 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 Playback, playback Estude Olha que história Ei Irmão, há quanto tempo você ora Você pede, você chora E o milagre não aconteceu Irmão, há quanto tempo você busca Insistindo, indo à luta E o milagre não aconteceu Irmão, quem sabe está se repetindo com você A mesma história que aconteceu com Daniel Um anjo vinha trazendo a resposta Os inimigos lhe impediram de passar Ele voltou para o céu Tais, segura essa canção pra mim Coloca pra mim a canção Ele não desiste Posso cantar pra você? Não, tem-me triste Que meu Deus te dá glória Eu não cheguei aqui Numa casa Não se importa com mais ninguém Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Sabe o que Jesus está me falando, moço? Que houve situações que você não era culpado Mas você saiu com culpa Os embaraços foram grandes As armadilhas maiores ainda E a maioria delas te causaram feridas muito profundas São carregadas até hoje Mas escute Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar E Ele sabe, Ele sabe O dia que você orou É, Ele conhece Sabe aquela porta daquela igreja Oh, que vontade de entrar Oh, que vontade de adorar Jesus hoje está te tocando por dentro De novo, de novo, dizendo Filho, filho, filho As promessas não foram falidas Aleluia Mas eu quero repetir só pra você entender Não importa quem você é Não importa o que você tem Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você receba de Deus de volta Toda a alegria que a vida te roubou Toda a vontade de viver que a vida lhe tirou Receba de Deus Receba de Deus hoje E não se esqueça desse dia Jamais Quem pode adorar, adorar, adorar Cante, cante, cante Ele não desiste Eu tô todo arrepiado Jesus tá aqui Se ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Eu nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Se ele Ele se importa com você Pode chorar mesmo Essa vontade de chorar é assim que Jesus está falando Eu nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Bata-se no peito e diga Deus Não Desiste De mim Ele não desiste 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 E não importa pra ele não Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Deus apaga o teu passado E não desiste De você Ele não desiste Eu quero te ouvir cantando Ele não desiste Ele se importa com você Meu amigo que está me ouvindo de perto e de longe É, Jesus está falando É com você mesmo Ele não desiste De você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Eu nunca vi um amor tão grande assim Nós vamos declarar isso Um, dois, três Ele não desiste Segura pra mim aqui Segura pra mim aqui Coloque a canção Porque Ele vive Eu quero ministrar uma palavra rápida Nós já chegamos na metade do projeto Eu Missionário Aí você vai falar assim Nossa, mas já passou uma hora Já E nesse momento eu quero ministrar algo Pra todo mundo que está aqui ouvindo Pode soltar Isso A Bíblia nós encontramos muitas histórias Muitas De homens De mulheres Nós encontramos histórias De que uma multidão Atravessou Por meio de um mar Aí você diz assim Mas como É improvável Mas aconteceu Mas aconteceu Na Bíblia Nós encontramos a história De um homem Que foi jogado dentro De uma cova E lá tinha leões famintos Os leões não eram alimentados Os leões não tinham ração A ração era quem caísse lá dentro Pra que o rei tivesse a certeza Que todo mundo que ele não gostasse Fosse jogado lá dentro De lá não sairia com vida Mas esse homem saiu de lá com vida É improvável Mas é real Deixa eu te contar outra história Um dia Tinha um homem orando E eu falei pra ele hoje Numa multidão assim Tava todo mundo lá parado Pra ver o que ia acontecer A Bíblia conta Que ele prepara o holocausto E não satisfeito Ele joga água Agora onde tem água É provável que tenha fogo? Não Nós utilizamos a água Pra apagar o Fogo Mas Elias Enche o holocausto De água Pra que Deus enchesse De fogo É improvável Mas a conter Deixa eu te contar Uma outra história Uma moça Estava ouvindo A live do projeto Eu Missionário Ela estava pronta Pra tirar a sua vida Se você entrar Nas minhas redes sociais Está lá o testemunho Ela diz que ela estava Dentro de casa A corda Estava pronta E aí num determinado momento Do trajeto Nós ministravamos Nós ministravamos Uma canção E eu dizia Que Deus iria Tirar a corda Do pescoço De alguém Ela não estava Entre nós Ela estava Dentro de uma casa Ouvindo Aí Como Você me diz A situação Acontecendo de um lado Dentro de uma casa Os meus olhos humanos Não podiam ver Mas Deus fala Em cima do caminhão Esse tipo de coisa É improvável Não é? Mas aconteceu Pra você A tua bênção O teu milagre Que você tanto pede Pode parecer improvável Mas hoje Vai ser real Não, não Eu vou dizer de novo Pra você entender Pra medicina Pode parecer improvável Mas pra Deus Já é real Pra sociedade O teu filho Está nas drogas Acabado Só resta ele ser morto Ou só resta ele ser preso Pra sociedade Parece impossível Mas pra Deus O teu filho Já está liberto Hoje E agora Há quem disse Que o câncer Vai te matar Há quem disse Que a endometriose Não vai te deixar Ter filhos Pode parecer impossível Mas o teu ventre Vai gerar Porque pra Deus Já é real O médico Vai dizer O que é que aconteceu Cadê o câncer O câncer Não existe mais Sabe por quê? Porque pra medicina Era improvável Mas hoje Aqui é real Eu não sei Se você está entendendo isso Pra psicologia Esse seu transtorno Essa tristeza Essa síndrome do pânico Esse medo Essa coisa que não vai embora O médico disse Olha você vai ter que ser dependente De remédio O resto da vida agora Pra dormir Parece improvável Você ser feliz Mas pra Deus Já é real O trono Que você vai ter hoje Calma Que ainda não chegou Na parte que eu queria Os papéis Do divórcio Já estão prontos Advogados Postos Em cada Parte Juridicamente Sentimentalmente Já parece improvável Mas a restauração Da tua casa Hoje é real Não teve gente Que acreditou Até hoje Guil Cadê o caminhão? Vamos abrir aqui Pro caminhão Chegar Senão o microfone Falha demais Isso aí Para a vida Teve gente Que até hoje Tentou conquistar Algo Uma casa Um emprego E agora eu estou falando Do âmbito material Mesmo Mas parece Que tudo Dá errado Mas esse Devorador Que acaba Com os teus sonhos Esse migrador Que acaba Com a tua Colheita E olha Que você Semeou Eu estou Dizendo Pode parecer Improvável Porque já foi Fracasso Em cima De fracasso Mas a tua Vitória Hoje é Real Se tem gente Chorando É porque Jesus está Falando Então coloque A mão No teu coração E diga Eu Vou Viver os meus sonhos Porque o meu sonho Hoje é real Hoje é real Ei O nosso Deus Está vivo O nosso Deus Está vivo E ele está Trabalhando No meio de nós Hoje Então toma posse Dessa palavra E saia daqui Hoje Vitorioso Cante Cante Porque ele Posso crer Porque ele vive Porque ele Demor não há Aleluia Tai Coloca pra mim A canção Sou um milagre Que eu já quero Cantar aqui Essa canção Ela tem falado Ao meu coração Esses últimos dias E eu quero que você Cante comigo Quem se considera Um milagre Já aqui hoje Isso 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 Você vai cantar Comigo Em alto Se é o teu filho Se é o teu marido Pense nele Porque enquanto você Canta Jesus fará deles Um milagre Hoje Oh Espírito Santo A tua presença É real Aqui Ei Vamos declarar isso Segura aqui pra mim Cante Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problemas Que possa impedir As mãos de Jesus Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança Eu tô todo arrepiado Eu tô todo arrepiado Esse rio Esse rio que emana lá Dá um abraço Pra aquela moça É Aquilo que parecia Cante Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Só um milagre Só um milagre Só um milagre Estou aqui Aleluia Aquilo que parecia Quem tá com você Quem tá com você Fique com ela Aleluia Levanta a mão aqui Nós vamos orar Por esta família Sabe o que Jesus Está me dizendo? Que ele é o dono Da chave E não há ninguém Que possa fechar Uma porta Que já está aberta Às vezes nós temos Temos sonhos Que parecem Inalcançáveis Mas quando nós Chamamos Jesus Pra ser o nosso sócio Ah, tudo se torna real Mas não é aquele sócio De só 20% 30% Não É o sócio Majoritário Sabe o que Deus Está me dizendo? Que o sonho É provável E quem financia É ele As situações Quem muda É ele também Porque existem Zonas que são Confortáveis demais Mas aí Deus Começa a nos apertar Não pra nos machucar Mas pra dizer Eu te quero Eu te quero Em outro lugar E Deus Está dizendo Se apertar Sou eu Dizendo Eu mudo Mas eu me Responsabilizo Se eu aperto Eu garanto Então descansa Porque no tempo Em que Deus fazer Será maior 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 Aquilo que parecia Não ter saída Não ter saída Cante Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Mais uma vez Aquilo que parecia Fica atrás dela Porque grande Porque grande Aleluia O meu Deus Não se intimide Com as pessoas Deixa Deus fazer Ou glória Aleluia Ou aleluia Coloque pra mim A canção Situação Ou a canção Venda Vaz Você crê que Deus Pode dar liberdade Pra tua casa Hoje Você crê que Deus Pode repreender Esse vento Que já tem soprado Ano após ano Eu vou ser Bem específico Porque você sabe O que é sentir A morte de perto Mas escute Hoje o céu Contou sua história Para Que você anda Sofrendo Tanta assim Espírito Santo De Deus Fique atrás dela Senhor Na autoridade Que há no teu Santo nome Nós oramos Agora Porque Deus Não há nada Que fique oculto Diante dos teus olhos Não há nada Senhor Que é Trazido À tona Senhor Não há nada Pai Nada 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 Que passe Despercebido Deus Visita Tua filha No íntimo Senhor Eu declaro A bênção Sobre a família Senhor No lugar Da desonra Eu ministro Honra Deus Ela não vai viver De favor De ninguém Porque tu és O Deus Que suple As nossas Necessidades Deus Todas as vezes Que o inferno Tentar Senhor Dizer pra ela Agora para Acaba com tudo Eu repreendo O espírito Do suicídio Senhor Todas as ideias Malignas De dono Porque eu não sirvo Um Deus de morte Mas há um coração Ferido Há um coração Machucado Porque as perdas As faltas Foram Terrivelmente Senhor Marcante E a tua filha Tá cansada Cansada De chorar Senhor Estas lágrimas Agora que ela derrubou É pra quem está aqui Entender Que enquanto ela chora Deus vence as guerras dela Enquanto ela chora Deus muda a situação Eu vou continuar dizendo Que enquanto ela chora Ela comove o coração de Deus Enquanto ela chora Deus reverte sentenças Enquanto ela chora Enquanto ela chora Deus entra com liberdade Olha pra mim É como se eu ouvisse sons De correntes Sendo quebradas Porque eu ainda sirvo um Deus Que assina papéis Eu ainda sirvo um Deus Que muda a história E quem concorda comigo E com a benção dessa mulher Levanta a mão E dá glória Olha pra mim Tá preparada Pra testemunhar Mas testemunhe Do jeito certo Jesus quer te ter por perto Jesus quer ter um relacionamento Contigo Pra que quando tu pisares Dentro da tua casa Satanás Veja a autoridade em você Pegue as malas dele E sai Ele vai abençoar Tua casa Ele Gente do céu Jesus está aqui Eu vou abençoar Você Eu vou abençoar Oh Coloca pra mim a canção Minha benção Quem precisa de uma benção aqui hoje? Eu preciso Aleluia Eu sei que essa canção Você sabe Você vai cantar comigo Oh Essa história que eu vou cantar aqui Pode ser a sua Escute Já na alva-luz Do dia Arraiar Lá estava Lá estava A cena Que me Impressionou Um anjo Um anjo Preso Preso Que por sua benção Que por sua benção Tô O que ele fez? Jamais Desistir Você não vai desistir Não largava o anjo Ela muito insistiu Não sairia dali Sem a benção Na mão De tanto Ele insistir O anjo É isso Abençoada Ela foi Isso é sinal De milagre Desistir Sem ela Eu não vou sair daqui Só saio Quando você não me tocar Não posso mais ficar Sentir Desistir Nada Vai impedir A unção De Deus De milagre Como teu pai Como teu dono Já dizesse Do milagre O irmão De milagre De milagre De milagre De milagre De milagre Em nome de Jesus Dê um abraço nela Dê um abraço nela Dê um abraço forte Porque abraço cura Leia aqui pra mim Não largava o anjo Quem vai insistir aqui? Não sairia Olha o segredo Olha o segredo De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado E abençoado Ele foi Canta Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela Eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada Nada vai impedir A unção A unção A unção de Deus Não mais uma vez Para o inferno entender Para o inferno entender Abre pra mim Preciso de uma bênção Não vou desistir Ele te viu Ele te viu A unção A unção de Deus Sobre-me Ah que coisa linda Segura pra mim aí a canção E depois prepare o Deus que faz Tá, Tai Ela está me apresentando documentos Quem me ouviu ministrar hoje Sobre documentos Já logo ali atrás É por isso que eu digo Que o nosso Deus é perfeito Tem gente que me manda mensagem Tentando entender Dizendo Ô Israel Como é que funciona Fica alguém aí no ponto Falando alguma coisa Não, isso daqui É só pra eu ouvir Quando o caminhão tá longe Vem alguém aqui Vem aqui minha irmã Coloca isso daqui no teu ouvido Você não tá ouvindo minha voz Aqui dentro Tá ouvindo Irmã tá surda Pera lá Ei Irmã Você não tá ouvindo minha voz Coloca aqui Ei Glória Amém É isso Aí tem gente que tenta entender Como é que funciona É uma voz que te fala Uma voz do além A gente sabe Você sabe que tá ventando Por quê Porque você Sente Sabe por que eu sei Que o teu milagre é real Porque eu sinto ele Sabe por que eu sei Que Deus já entrou com providências Porque eu sinto ele Sabe por que quando eu olho Pra alguém E falo sobre depressão Ansiedade É porque eu sinto a mesma dor Ali na hora Sabe por que as vezes Eu oro pra alguém E falo assim Jesus vai te curar Porque eu sinto a cura É assim que funciona E hoje Quando eu pisei os pés Na cidade de Tarumã Eu já sentia Que Deus iria fazer Coisas grandes Agora eu quero que você Feche os olhos Porque nós vamos fazer Uma oração específica Muita gente que me acompanha No projeto Eu missionário Tem causas na justiça Uma aposentadoria Que não sai Seja um inventário Que tá difícil Seja qualquer que for Seja um filho Que a mãe tá lutando Pela liberdade dele Tem gente Que tem causas Na justiça Tem outros que tem Causas espirituais Seja qual for A tua causa Hoje o juiz Dos juízes Está aqui O advogado Dos advogados Está aqui E sabe qual é A melhor notícia Pra ele Você não precisa Pagar honorário Porque o honorário O preço já foi pago Na cruz do calvário E custou sangue Eu tô todo arrepiado Então se você tem Uma causa na justiça Quem tá me acompanhando Na live também Pense Pense nessa causa Quem estiver com os papéis Pegue os papéis Quem estiver na live Corre lá na gaveta Pega Ou abre no aplicativo Não sei como Porque nós vamos orar Espírito Santo de Deus Senhor Diariamente Pai Nós nos falamos Senhor Quantas orações Eu já lhe fiz E aqui estou eu Mais uma vez Senhor Quantos filhos E filhas Que estão com os corações Preocupados Pai Com o futuro Senhor Causas na justiça Senhor Por muitas vezes Muitos estão Com a vida Dependendo Senhor De uma sentença Oh Deus Eu quero que eles Entendam hoje Que esta causa Sai das mãos Do homem E passa pras Tuas mãos Senhor Deus Eu quero que eles Entendam hoje Que quem assina Os papéis Ou quem vai Rasgar o papel É o Senhor Deus Eu apresento Agora Cada um dos Filhos Teus Que tem causa Na justiça Senhor Seja no INSS Seja no civil Ou no criminal Deus Eu apresento Agora E Senhor Eu proponho Um desafio Aqui Porque eu sei O Deus A quem eu sirvo Não será Coisa de meses Será coisa De dias Senhor A notícia Vai sair Este nó Vai ser desatado Vai ter gente Ligando Contando testemunho Vai ter outros Lembrando desse dia E dizendo Ali Deus Liberou A sentença Inclavável Eu declaro E juntos Nós Dizemos A Glória A Jesus Quem adora Quem adora O Deus Que faz milagres Está onde? Aqui Isso Pode dar Geral Geral Qual é o seu nome? Aleluia Deu uma salva de palmas Para o Davi Escuta o que eu vou cantar agora Quem precisa de cura No corpo físico Escute isso O Deus que faz milagres Já está nesse lugar E ele vai fazer o impossível É só você acreditar Só depende da fé Porque Poderoso ele é Ele cura Ele cura a enfermidade Ressuscita Ressuscita até os mortos Tudo faz Quando ele quer Já vai começando a sentir essa dor Queimando No lugar em que está doendo Jesus vai curar Vai ter gente Quem for sentindo Já vem aqui do meu lado E diz Israel Até o final Até o final do projeto Eu missionário Vai ter gente contando testemunhos Aqui Eu estou dizendo gente Que está presente Seja dor de cabeça Seja dor no corpo Aonde for O Deus que faz milagres Está aqui Ele é o teu amigo Para te valer Quando ele decide fazer Não existe nada Não existe Sinta Não existe inferno Que possa deter E ele tem poder Pra todo mal vencer Se ele prometeu Ele vai fazer O seu poder é grande É grande É grande Não existe O meu Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Cante Quando ele decide fazer Não existe nada Não existe morte Não existe inferno Que possa deter E ele tem poder Pra todo mal vencer Se ele prometeu Ele vai fazer Seu poder é grande É maior do infinito Não existe limite Segura Baixa aí Pra mim Fique de olho Na live também Vamos adorar Eu tenho Muito temor A Deus Amém A Deus A Deus A Deus Tchau, tchau.